Olá, então. Grava. Boa tarde, pessoal. É um prazer receber Sidney Leal. Hoje ele vai nos contar sobre aplicações de PLN em português. São três temas bastante grandes. Vai passar por complexidade textual, chatbots movidos a LNMs e reconhecimento automático da fala. E assim ele promete uma breve viagem pelos projetos dos últimos anos, começando pela avaliação da complexidade de sentenças, utilizando o transfer learning e métricas de rastreamento ocular. Passando pela aplicação dos grandes modelos de língua, em chatbots e agentes para o governo, e finalizando com a apresentação dos novos datasets e modelos NURC, São Paulo e MUP, Museu da Pessoa, para a tarefa de reconhecimento automático da fala espontânea para o português brasileiro. Vou falar um pouquinho do Sidney. Sidney atualmente é cientista de dados e pesquisador no Instituto Venturos, e também pós-doutorando na área de processamento de linguagem natural no projeto Tarsila, desde março deste ano, 2024. Doutor em ciências da computação e matemática computacional na área de IA, no ICMC, ele defendeu em 2021. E foi meu aluno, né, então, por isso que eu falei que era um prazer retornar aqui, falando de suas pesquisas. Ele tem MBA em gestão da tecnologia da informação, bacharel em ciência da computação, e técnico em processamento de dados. Possui as certificações Google Certified Machine Learning Engineer, Microsoft Certified Professional, e São Oracle Certified Java Programmer. Sidney, obrigada por ter aceitado. Vamos para essa viagem, tá? Obrigado, professora Sandra. Pessoal, a gente fala que a professora Sandra é a orientadora coruja, é um novo termo. Temo em coruja. Bom, boa tarde a todos, eu sou Sidney, sou cientista de dados e pesquisador. Atualmente eu estou vinculado ao Venturos, ao Tarsila e ao Nelk. Só rapidamente o que é cada um desses. O Venturos é um instituto de pesquisa, com quase 30 anos de existência. A sede dele fica em Campinas. E a gente tem três grandes linhas de pesquisa aqui, inclusive uma de computação quântica, mas eu estou aqui vinculado ao Centro de Excelência de Inteligência Artificial. Eu estou chegando aqui há pouco tempo também, estou bem fresquinho, então estou aprendendo com vocês. Convido todo mundo a visitar o site. O Tarsila é o grupo que trabalha com reconhecimento e síntese de fala e vinculado ao CIFURIAI. E aqui é onde eu amarrei o meu postdoc e onde eu estou aprendendo muito com a professora Sandra e o professor Arnaldo. E o Nelk, eu falei, o Nelk mora no meu coração, foi onde eu fiz o doutorado. É o Laboratório de Linguística Computacional que fica em São Carlos. Ok? Vamos para o roteiro. E aqui eu já começo pedindo desculpa porque eu fui ousado em colocar muito conteúdo em uma hora só. Mas eu dei uma treinada e acredito que vai ficar tudo bem. Então, vamos só convidar que assim, eu não vou entrar muito em detalhes em todos os assuntos. Então, se ficar algum tema que alguém queira conhecer mais, me chama no privado, a gente marca um bate-papo para entrar e mergulhar mais em algum tema específico. Tudo bem? Eu vou começar falando, contando a história do doutorado, que é a parte de complexidade. Falar sobre o Nelkmetrics, o Corpus Rastros e o Simpligo, que é o meu projeto. Depois eu vou mostrar alguns exemplos de bots que eu fiz esse ano, que passou agora usando o Gemini da Google. É um grande modelo de linguagem. E, por fim, eu vou falar dos datasets que a gente está trabalhando agora e publicando no Tarsila, que é para treinar modelos de requerimento automático de fala. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos começar com a complexidade textual, mas no livro das sentenças. Porque o texto estava muito amplo, então, no doutorado a gente focou nas sentenças. E o que é isso? O que é a tarefa? A tarefa não foi simplificar, foi avaliar a simplificação. Então, para ficar bem focada, é a avaliação da complexidade no nível das sentenças. Aqui eu tenho três exemplos de sentenças simplificadas, tá? Então, por exemplo, essa primeira a gente troca uma palavra pouco frequente por outra mais comum. Então, simplificação no nível lexical. A segunda sofreu uma operação de split, de divisão. Então, a gente pegou uma sentença longa e transformou em duas sentenças menores, removendo aqui, extraindo o aposto. E a terceira, ela é interessante porque a sentença final, ela é maior que a sentença original, ela tem todas as palavras da sentença original, só que ela é mais simples. Por quê? Porque ela explica um termo complexo, tá? Utilizando. Então, nesse caso aqui, o aposto serviu para simplificar, e aqui o aposto é um pouco mais complexo. Então, a tarefa, só para dizer que a tarefa não é tão trivial assim, que eu não posso pegar só o tamanho da sentença e ir para descobrir se ela é complexa ou simples. E para que simplificar? Bem rapidamente. Porque a maioria dos brasileiros adultos não conseguem ler e interpretar, ou melhor, conseguem ler, mas não conseguem interpretar textos, tá? Isso é o... O Instituto Paulo Montenegro tem esse índice, né? Que é o índice de alfabetismo funcional. Ele mede o letramento no Brasil. A última... Vem desde 2002. A última edição dele foi em 2018. Eu acho que por conta da pandemia ainda não saiu nenhuma. Mas eu não tenho grandes esperanças que isso aqui vai melhorar, tá? Então, ele tem esses cinco níveis. E o nível proficiente, que seria quem não tem dificuldade de ler e interpretar, está sempre aqui em torno de 12%. Então, um a cada dez brasileiros adultos que vão conseguir ler e interpretar textos. Então, essa é a motivação. E aí, uma das primeiras coisas que eu aprendi com a professora Sandra foi, para a gente fazer aprendizagem de máquina, a gente precisa de três coisas. Dataset, métricas e os algoritmos. E como a gente tinha esse desafio, essa tarefa nova, a gente foi ver o que tinha de dados, de features e algoritmos. Começando pelos dados. A gente criou um dataset de sentenças pareadas, né? Para o português, para a gente conseguir avaliar essa tarefa. Como que a gente fez isso? A gente utilizou um corpus do PorSimples. O PorSimples foi um grande projeto na área de simplificação. coordenado pela professora Sandra. E um dos produtos dele foi o corpus por PorSimples, que tem cerca de 150 textos simplificados em dois níveis. E a grande vantagem é que esse corpus já possui o alinhamento das sentenças. Então, se uma sentença sofreu uma divisão, ele já traz qual sentença gerou quais sentenças do lado simples. Então, o nosso trabalho foi compilar isso em um corpus pareado de sentenças e decidir o que fazer quando acontecia o split. Então, a gente fez três abordagens, né? Uma abordagem foi para cada sentença splitada, a gente repetiu a parte resultante, e aí ficou um corpus grandão aqui com 10 mil sentenças. A segunda parte, a gente pegou somente a sentença maior, que foi resultante, na verdade, a sentença que tinha mais sobreposição de palavras. E o último seria somente as sentenças que foram, que não sofreram split. As sentenças que só foram simplificadas sem serem divididas. Isso virou um artigo, foi publicado no Coling, e com o apoio da Magali, que eu falo que é a minha co-orientadora não oficial, que me ajudou muito nesse tempo todo. Tá, já temos então dados. Já temos um dataset. O que a gente precisa agora? Das métricas, das medidas. Para isso, a gente usou o NewkMetrics. O NewkMetrics, nesse artigo aqui de breve, tem toda a história dele, que eu convido-as a ler, mas eu vou dar um spoiler aqui um pouco da história. O NewkMetrics, ele é o resultado, vai de mais de 20 anos de pesquisa nessa parte de métricas no Newk. Então, começou em 96, com a adaptação da Fórmula Flash para o português brasileiro. Eu não lembro da equipe inteira, mas eu sei que a professora Graça, que está aqui, participou disso. Aí, seguindo, a gente teve ali de 2007 a 2010 o projeto Por Simples, que eu já comentei, que foi coordenado pela professora Sandra, e dentro desse projeto, a Carol Scarton, ela fez a primeira versão para o português do Cometrics, chamou de Cometrics Sport. O Cometrics é uma ferramenta que extrai métricas de textos para o inglês. E ela fez essa primeira versão, a portabilidade dela, dessa ferramenta para o português, inicialmente com 48 métricas. Ainda nesse projeto, a gente teve o IC, que trouxe mais 39 métricas, utilizando o parça em palavras, aqui o professor Thiago estava envolvido. Depois disso, a gente teve, em 2013 a 2015, o doutorado do André Cunha. Ele estava estudando distúrbios de linguagem para identificar demência, Alzheimer, e ele adicionou, refatorou o Cometrics e adicionou 25 novas features aqui ao conjunto que já tinha. Depois dele, veio o Nathan Hartmann, aqui, 2015 a 2017, também no doutorado. Ele estava estudando simplificação no nível lexical para o ensino fundamental. E ele adicionou mais 79 métricas aqui. E, meio em paralelo e um pouquinho depois, teve o trabalho do Leandro Santos, doutorado também. Esse trabalho dele é legal, que trouxe essas 24 métricas, que a gente apelida, vai, de psicolinguísticas, porque elas medem imaginabilidade, concretude, idade de aquisição e familiaridade das palavras. É um... bem interessante, e acrescentou ao conjunto de métricas já existentes. E, no final, cheguei atrasado e sentei na janelinha. Eu sempre ligo, foi o meu doutorado. Eu revisei 10 métricas aqui do André, que é a parte de LSA, troquei o motor delas, e adicionei mais 8 que são de frequência, do BRWAC e do Corpus Brasileiro. E eu acho que a minha grande contribuição para o Newquimétric foi a sugestão do nome. Porque o resto eu só compilei. Todo esse povo foi orientado pela professora Sandra, então, eu falo com o Newquimétric também, são 20 anos de pesquisa da professora Sandra. E a parte do... A gente tem uma interface dele, né? Deixa eu mostrar rapidinho. A gente tem essa interface que está rodando, pelo menos até onde estava. Vamos ver se vai funcionar ao vivo. Eu acendi algumas velas para os deuses protetores das demonstrações. Acredito que vai funcionar. Ele demora um pouquinho aqui, cerca de um minuto. Eu copiei esse texto do site do C4AI. E enquanto ele processa, vamos dar uma olhada aqui na documentação, extensa documentação desenvolvida pela Magali Durand, muito completa. A parte de todas as 200 métricas. Tem desde as limitações, a descrição, o teste de como calcular, se tem a fórmula. Então, isso aqui está bem completo mesmo. Você foi muito modesto, porque você revisou todos os erros que encontramos nas métricas do passado, você consertou tudo no programa e tudo. Então, não foi assim. Chegou e sentou na janelinha, não. Você mexeu em todas elas. Tirou redundâncias e tudo isso. Então, foi um trabalho muito barato. Não simplifique, não. Foi mais tranquilo. Aqui é o exemplo de saída, tá? Então, a gente tem as 200 métricas aqui, que eu processou para o texto, e você pode exportar para CSV, que vai funcionar também. Então, esse é o NewKeyMetrics. Vamos seguir. Tá. Então, agora, lembrando lá, eu já tenho um dataset e eu já tenho as métricas, ok? Mas, nesse ponto, a gente foi rever a bibliografia, e viu que, para o inglês, os melhores trabalhos, o trabalho que tinha o estado da arte para essa tarefa, utilizava as tais das métricas de rastreamento ocular. Aí, a gente quis isso, né? Então, vamos lá. O que são essas métricas de rastreamento ocular? Nós temos dois movimentos básicos, quando a gente lê alguma coisa, ou olha para alguma coisa, que são as fixações e as sacadas, tá? Então, é interessante que, durante as sacadas, a gente fica completamente cego, mas é tão rápido que a gente não percebe. E, utilizando esses dois movimentos básicos, a gente consegue, se a gente colocar um eye tracker, né, medindo a pessoa, por exemplo, durante uma leitura, a gente consegue inferir e gerar outras métricas interessantes. Por exemplo, o tempo total de fixação em uma palavra, ou a quantidade de fixações em uma palavra, se é uma palavra maior, ou outra, muito importante para a parte de complexidade, que é a regressão. O que é a regressão? Eu estava lendo, encontrei uma palavra, não entendi, eu volto para buscar o contexto. Então, eu retorno com o olhar, busco o contexto, eu volto com a palavra e sigo, tá? Então, essas medidas são bem interessantes. E aí, eu olhei para isso e falei, professora Sandra, eu quero. Aí, eu estava esperando que ela falasse assim, ah, não, filho, na volta a gente compra, pode deixar. Mas, não, ela acreditou e comprou a ideia e começou um projeto gigante para a gente ter o primeiro corpus, né, com medidas de rastreamento ocular para o português. e foi um projeto que envolveu seis universidades aqui, tá? Coordenado pelo professor Sandra. A ideia aqui, ah, o logotipo é meu, tá? Então, fala, professora Magali, a minha contribuição aqui foi o logotipo. Lá foi o nome aqui, foi o logotipo. Qual é a ideia? A gente pegou 50 parágrafos curtos, a gente replicou um trabalho para o inglês que era o provo corpus, tá? E eles seguiam essa linha. Pegamos esses parágrafos, a ideia era captar os dados de rastreamento ocular de alunos do ensino superior, em todas essas universidades. só que veio a pandemia. E aí a gente acabou ficando com os 37 participantes da UFC. Esse foi o mestrado do João Vieira, tá? E eles lá, o laboratório lá da UFC, da professora Elis, tem um eye tracker muito avançado, que é o mais utilizado com esse tipo de de captação de dados, né? E a ideia é que esse eye tracker fosse viajar pelo Brasil e medir em todas as regiões, mas isso acabou não acontecendo. Então a gente ficou com 37 participantes, que também não é pouco, é um número interessante. E a parte do teste close, aí sim foi em todas as universidades. O que é esse teste close? O provo, além dos dados de rastreamento ocular, por corpus, ele também disponibilizou os dados de previsibilidade das palavras. Então, aqui tem um exemplinho do lado. Dado um contexto, o quão previsível é a próxima palavra? E a gente fez essa interface para medir isso, né? Colocou as pessoas para chutarem as palavras e gravou isso e também disponibilizou junto desse corpus também as normas de previsibilidade junto com os dados de rastreamento ocular. E a gente conseguiu mais de 400 participantes, que era remoto, né? Foi mais fácil. Para finalizar essa parte do rastros, esses aqui são os olhos da minha esposa, que é a minha vítima preferida, minha cobaia preferida de testes. Ah, faltou uma menção honrosa aqui no... ainda no contexto do rastros, que para escolher aqueles 50 parágrafos, a gente utilizou aprendizagem não supervisionada, tá? Em métodos de clusterização, para tentar identificar os parágrafos que fossem menos similares entre si. E isso rendeu um best paper no JDP de 2019. Então, foi bem legal esse artigo também. Ok, vamos lá. Já temos os dados, o dataset, já temos as métricas, agora a gente vai para os algoritmos. Então, esse trabalho aqui foi a primeira tentativa de gerar esses algoritmos, de fazer o treinamento desses modelos. aqui a gente teve, além da Magali, que está em todas, a ajuda da Vanessa Magalhães, pesquisadora da Embrapa. E qual que foi a ideia aqui? Bem simples, vai. MLP, rede neural, uma MLP. O que é a entrada? Eu tenho todas as métricas do NeuKmetrics para cada sentença. Tá, voltando um pouquinho. O nosso corpus, ele tem sentenças variadas, tá? Então, sim, eu tenho duplinhas de sentenças e eu sei qual que é a sentença complexa e qual que é a simples. Então, o que eu passo para o modelo? Todas as métricas da primeira sentença, todas as métricas da segunda, e eu só quero que ele classifique para mim no final. Se a primeira é mais complexa que a segunda e vice-versa. Tá? Então, saída zero, um. Bem, bem tranquilo o modelo. Treinamos esse modelo, deu 87% de acurácia na primeira arquitetura. É um número bom, mas não é um número tão legal porque a tarefa em ser fácil. Então, se você pega somente o tamanho das sentenças, você já consegue um 70% de acurácia. Porém, o que a gente quer, ou queria, né, no final, não era pegar sempre um par de sentenças e dizer qual que é mais simples, qual que é mais complexa. A gente queria era pegar uma sentença que nunca foi vista antes e dizer qual é a complexidade dessa sentença, se essa sentença precisa ser simplificada ou não. Então, a gente propôs essa arquitetura aqui. Vamos tentar só imaginar rapidamente. Eu tenho as sentenças aqui, né, pareadas, os pares em isso. O lado 1 é o lado complexo, o lado 0 é o lado simples. Tá? Alternado aqui só para dizer que a gente fez um shift com metade deles para o modelo não ficar viciado, mas o lado complexo, o lado simples. E com as cores aqui, eu estou tentando representar o seguinte. Essas sentenças, elas têm um grau de complexidade entre si, não só com os pares. Então, por exemplo, aqui, vai do azul até o vermelho. A sentença A1, ela é mais complexa que a sentença A2. Porém, a sentença A2, ela é mais complexa que a sentença E1. Então, entre as sentenças do corpus, a gente viu esse grau de complexidade. E a gente tentou fazer um ranking disso. Como? Uma vez que eu tenho aqui um modelo que, dado um par, ele me fala qual que é mais simples e qual que é mais complexo, a gente pegou todas as sentenças do corpus, passou todas contra todas e fizemos um sorte. Esse sorte gerou um grande ranking de 1 até 10 mil lá de todas as sentenças. Normalizamos isso para ficar entre 0 e 100 e a partir desse momento eu tenho o quê? Eu tenho um corpus de sentenças com suas complexidades. Cada sentença tem a sua complexidade anotada de 0 a 100. Aí ficou fácil. Aí a gente treinou uma outra MLP, só que agora é um regressor. que tenta estimar, dada uma sentença nova, onde ela se encaixa nesse grande ranking. Tudo bem aqui? Simples, mas foi bem eficaz. Tá, mas até agora a gente estava usando somente as métricas do NewkMetrics. A gente não estava usando ainda as métricas de rastreamento ocular porque elas estavam sendo desenvolvidas aqui em paralelo. Aí ficou pronto o rastros. Então, vamos adicionar isso agora naquele modelo. Qual que foi a ideia? Eu tenho aqui 50 parágrafos com os valores anotados das métricas de rastreamento ocular. Escolhemos três. O tempo total da primeira passagem, o tempo total geral e o tempo de regressão. É aquela que eu comentei que é importante para verificar a complexidade. Eu tenho 50 parágrafos, dividi ele em sentenças, foram 120 sentenças. Pouca coisa, porém, se a gente tem dados para 37 leitores. Então, dá cerca de 4 mil exemplos. Passamos isso para outra MLP e aqui o objetivo é treinar essa MLP para ela predizer esses três valores. predizer o tempo total da primeira passagem, a regressão e o tempo de fixação. E treinamos por algumas épocas aqui e o modelo ficou relativamente bom em prever essas métricas para o corpus do rastros. Ok? Aí, o que que fizemos? A arquitetura anterior, aquela MLP que entra a sentença A e entra a sentença B e sai C01, qual que é mais complexa ou qual que é mais simples, a gente pegou essas duas camadas do meio aqui, dessa outra MLP, transferiu ela para a nova MLP e deixou ela congelada. Por isso que vem o Transfer Learning. Então, a gente pegou o aprendizado dessa tarefa, né, que era tentar predizer aqui as métricas de rastreamento ocular. Colocamos ela dentro do outro modelo que o intuito dele é outra tarefa, que é predizer qual a sentença A é complexa e qual que é simples. E aí, como ele funciona? Utilizando aqui a mesma entrada, o mesmo conjunto de features, essas duas camadas, elas vão predizer essas três features adicionais para cada sentença, para a sentença A e para a sentença B. E vão adicionar isso em paralelo com o que já tinha, que era aquela MLP que julgava baseado somente nas métricas do Newt Metrics. Junta tudo isso aqui e no final é igual. Querendo saber só qual lado é complexo, qual que é simples. Esse modelinho atinge 97% de acurácia no por simples sente. E ficou entre os top 20 do artigos do Colling de 2020. também a gente ficou bem contente com isso. Ok? E aí, o resultado disso, agora esse é o último slide, foi o... essa ferramentinha, ela está no ar também até hoje, vocês podem testá-la. Tem o mesmo estilo lá do Newt Metrics. Então, colocado um texto aqui, manda processar, ele vai gerar, vai quebrar em sentenças o texto, vai gerar as métricas para cada uma das sentenças e vai fazer uma classificação dela. Demora um bocado. Então, manda enviar aqui e vai tomar um cafezinho, depois volta. E aqui eu já processei um para mostrar. A gente falou das queimadas no início, peguei um texto sobre as queimadas dessa semana e coloquei aqui. Então, ele me dá um número entre 0 e 100 para cada... predizendo a complexidade de cada sentença. Beleza, o pior já foi. E estamos bem ainda. 29 minutos. Então, consigo abrir para responder umas perguntas antes de ir para a parte 2. Vamos ver, tem algumas no chat. Aqui. Fernando Osório. Então, utilizado o equipamento para o rastro? Sim. Esse equipamento do White Tracker, lá da UFC, é um iLink 1000. Eu sei que ele é um equipamento bem caro, tá? Acho que era tipo 50, 100 mil dólares o equipamento e ele tem uma precisão assim, absurda. então, a gente resolveu usar ele porque ele é o mais utilizado na... para esse tipo de coisa. Cid, eu posso dar uma sugestão? Eu acho que como a gente está gravando e essa palestra vai certamente ficar no nosso canal do YouTube, o pior que você terminar e a gente abre para questões gerais no final, pode ser? Combinado. Então, vamos lá. Mudando agora totalmente, assunto 2. Os grandes modelos de linguagem. Eu vou mostrar três exemplos de bots que eu desenvolvi esse ano usando o Gemini, que é o grande modelo de linguagem da Google. E... deixa eu mostrar primeiro, depois eu volto aqui na arquitetura, tá? Ok. Esse primeiro bot é uma obra, tá? Que vai acontecer lá no Paraná, obra de uma ponte, a ponte de Guaratuba. Esses bots são todos provas de conceitos, tá? Não tem nada em produção, mas foi desenvolvido e apresentado para o pessoal lá e eles gostaram bastante. Isso foi desenvolvido para a Cértica, tá? A Cértica, ela é a maior parceira da Google da América Latina. Então, vamos ver que todo o motor aqui por trás é Google. Então, aqui a gente consegue interagir com o bot e fazer perguntas sobre a ponte, ou sobre a obra. Por exemplo, quanto vai custar? Geralmente, é rápido. Ah, não sei. E quando fica pronto? Aí podemos falar assim também. Ah, pode resumir a obra para mim? Ele me dá aqui o resumo geral de todos os itens. Ou eu posso falar assim. Ah, e onde fica mesmo? Fala aqui onde fica a ponte na rodovia e também dá um link aqui para a gente do Google Maps. Legal? Vai ser realmente interessante essa ponte, ó. Ligar a praia aqui. A arquitetura disso. É bem tranquila. Entra uma pergunta. Essa pergunta, quem está recebendo ela é o Dialogflow. Dialogflow é uma ferramenta da Google para fazer chatbots. Ele é bem avançado, ela permite fluxos e tem uma parte de linguagem dela bem bacana. Só que aqui eu não estou usando ela para nenhum fluxo. Ela só está, só estou usando ela de gateway para pegar a pergunta e passar para a etapa anterior. Para a etapa seguinte, tá? Então, quem faz mesmo o serviço aqui é um código Python dentro do Cloud Functions. O que esse código faz? Ele pega três páginas de texto sobre a ponte. Não tem muita informação, tem todas as informações centralizadas em texto corrido, mas são textos só três páginas. Pega esse contexto inteiro, a cada pergunta eu passo isso para o Gemini e falo para ele. Dado esse contexto, dado essa pergunta, responde para mim. E ele gera a resposta. O Redis aqui ele é usado para manter memória, para saber o que que o usuário perguntou antes, mas só para isso. É bem tranquilinho. E a cada vez que eu chamo o Gemini eu passo o contexto inteiro. Aqui eu estou usando o Gemini 1.5 Flash, que a gente viu que ele é bem rapidinho. Desse lado do Gemini 1.5 grande, né? Ele é um modelo menor, mas ele responde tão bem quanto. ponto. Vamos para mais um. Bote da governadoria, esse é legal. Aqui são obras do governo, né? São todos os dados públicos, tá? Então, não tem perigo de mostrar. Eu posso perguntar, por exemplo, quantas obras estão em andamento em Feliz Natal, Feliz Natal no município. Esse demora um pouquinho mais, eu já explico o porquê. E ele tem histórico. Dessas obras, quais as cinco mais caras, por exemplo. Ele pega o contexto, ele sabe que eu ainda estou falando de Feliz Natal e me lista aqui. Como é a arquitetura desse bote? Bem parecida com a anterior, toda essa parte de cima. O que que inova aqui? Essa base de dados, é uma base de dados estruturada e ela tem cerca de 20 mil linhas, tá? É uma base de dados que está no BigQuery. Então, o primeiro ponto. Eu passo pro Gemini a pergunta e falo pra ele assim, ó, gera pra mim uma query, SQL, um código que eu vou executar na base para responder essa pergunta. Ele gera o código. Eu executo esse código, pego a saída dele que é um JSON, passo pro modelo de novo e falo, ó, o resultado da query que você gerou foi esse. Interpreta pra mim. E aí ele faz e dá aquela resposta. Por isso que ele demora um pouquinho mais, mas é assim. é bem interessante essa abordagem que você consegue pegar dados estruturados, que você não conseguiria passar tudo de uma vez só pro modelo, né? E, utilizando o próprio recurso das bases de dados, sei lá, média, max, min, soma, que são funções que a própria SQL te dá, ele consegue interpretar. mais um. Vou pegar o link desse. Esse aqui segue uma linha parecida, é pra justiça, só que esse tem uma base de dados bem maior, tá? São 4 milhões de documentos. então eu consigo fazer perguntas que nem o o bot anterior. Então, ah, qual o total do valor das causas causas do TJ MT? Acho que esse ele vai responder. Então, aqui ele tá gerando um SAM, né, na base, ó, de todos os processos do TJMT e me traz o valor. Agora, o diferencial desse, assim, eu tenho um um prompt especial, né, que eu coloco aqui, que eu coloco, ah, eu quero decisão. Decisão sobre, ah, sei lá, recuperação de áreas queimadas. Ele vai duas vezes nessa base de 4 milhões de documentos, uma vez ele vai procurar todas as decisões favoráveis e outra todas as decisões desfavoráveis. Ele vai pegar o top 5 de cada um deles e vai gerar pra mim uma pequena análise. Então, eu falo, se no geral as decisões são favoráveis ou desfavoráveis e quais os fundamentos para cada uma, né, para as decisões favoráveis e para as desfavoráveis. Então, aqui tem as desfavoráveis, né, o que que aconteceu e para as desfavoráveis, ah, fundamentos foram ausência de elementos factuais, ah, a reposser autorização para realizar as queimadas e por aí vai. Deixa eu colocar mais um só para a gente testar. decisão a canabidiol canabidiol convulsão, acho que você vai também. Eu estou errando de propósito, tá, só para mostrar que o, a busca é semântica, usando o vector search. Então, você não precisa escrever exatamente igual. Então, são desfavoráveis as decisões, aí os pontos favoráveis a direita à saúde, imprensibilidade, hipossuficiência, registro na visa e as desfavoráveis. Não tem evidência científica, tem tratamento alternativo, custo do tratamento e por aí vai. Como que é essa arquitetura? Mesma coisa da anterior, então eu representei aqui essa parte de transformar em código e resultado. Eu transformei nessa caixinha e o que tem de novo? Cada um daqueles 4 milhões de documentos foram transformados em embeddings e foram jogados numa base de dados vetorial. E a gente consegue fazer então um vector search, consulta semântica vetorial em cima desses 4 milhões. E a gente viu usando essa infraestrutura da Google na nuvem é bem é muito rápido porque cada pergunta daquela cada prompt que eu fiz ele foi duas vezes aqui. Pegou o resultado e gerou para mim a resposta. Aqui é só menções honrosas também, eu não tenho não vou mostrar só falar rapidamente. Outro projeto que a gente fez foi de transcrição de audiências então é Ministério Público ele tem um documento inicial que é um documento de denúncia onde ele fala o que aconteceu quem são as pessoas as partes envolvidas e ele eles colhem as audiências de cada uma das das partes envolvidas então vítima, agressor, testemunhas aí o que a gente fez a gente fez o CR desse documento de denúncia fez a transcrição das audiências pegou a transcrição a o documento de denúncia passou para o Gemini e a gente consegue fazer perguntas do tipo ah, os fatos narrados na denúncia foram confirmados quais fatos narrados foram confirmados quais não foram existe divergência entre as os fatos narrados das audiências então a gente consegue ou gera um resumo geral do projeto ou um resumo geral de cada audiência a gente fez teste inclusive na parte de análise de sentimento ah, baseado no texto da transcrição gera o que acontecendo ela tente interpretar o sentimento dessa audiência e tivemos resultados bem legais geração de peças de denúncia essa peça aí é um pouquinho diferente ah, o promotor ele recebe o é, recebe o processo, né que são, sei lá mil páginas e ele tem que gerar decidir se vai mandar para o juiz ou não e se for mandar ele gera esse documento de denúncia para enviar e eles queriam gerar essa peça de denúncia no estilo de cada procurador então aqui a gente fez uso daquela janela grande de tokens do Gemini porque a gente pegou o processo inteiro que chegou passou o exemplo de saída pegou outro processo inteiro outro exemplo de saída aí dado um terceiro processo que chegou pedimos para ele gerar o documento nos exemplos anteriores e o documento gerado foi bem fiel assim ao gerado manualmente e por último a parte de inspeção que é do Detran então o Detran recebia foto dos veículos foto da placa foto do chassi foto do do veículo de fora e a gente passou por Gemini aqui para o modelo multimodal e pediu para ele extrair para a gente o número da placa extrair o número do chassi extrair o modelo fazer o modelo do carro e a cor e aí a gente batia isso contra o declarado para procurar inconsistências também tivemos um resultado bem interessante beleza vamos para o final então essa é a terceira parte 40 minutos agora eu enrolei demais mas ainda estamos em tempo essa é a parte do postdoc agora vinculado ao Tarsila eu vou falar de dois artigos e de dois grandes corpos grandes corpora que estamos disponibilizando publicando esse primeiro aqui vai ser apresentado no Bracis agora que é o NURC SP e o segundo aqui do MUP que a gente submeteu para o Coling esse slide é para dizer o quanto a gente evoluiu o quanto a área evoluiu em número de horas dos datasets para reconhecimento de fala e isso graças ao se for AI graças ao Tarsila graças ao trabalho da professora Sandra professor Arnaldo e todo mundo do grupo porque a gente pulou de 60 horas em 2020 para 1500 horas agora é muito gritante a diferença e os maiores aqui a gente tem o Cora e agora esses dois que é o NURC com 240 horas quase e o MUP com 365 tá o NURC SP o NURC vem de Norma Urbana Linguística Culta então são registros em várias capitais do país de áudios do português eles têm essas classificações algumas subclassificações dos áudios então tem alguns diálogos tem palestras também esses áudios que foram cedidos eles foram transcritos com o SPREX que é o estado da arte para transcrição para o português e depois eles foram revisados cada bloquinho cada segmento do texto foi revisado por 14 pessoas 14 falantes nativos do português nesse período aqui e depois a gente disponibilizou agora no Hugging Face os splits com treinamento validação e teste e para provar a viabilidade desse dataset a gente treinou um baseline um modelo baseline que é um modelo que não foi treinado com muitas horas mas que trouxe resultados interessantes e aqui a gente treinou não só um mas treinou vários a gente seguiu aqui o trabalho anterior do professor Arnaldo também que foi para quando apresentaram o Cora então quando esse corpus foi apresentado então utilizou-se o modelo anterior do Gris e o modelo do Gris foi executado no corpus novo também para comparar e a gente vê que o modelo do Gris que ele foi treinado para a fala preparada ele não vai tão bem na fala espontânea então ele erra bastante tá então o Err aqui de 40% de erro e já o modelo treinado com fala espontânea já vai bem melhor aqui caiu para 24 aí a gente criou todos esses modelos aqui então esses dois primeiros usando Wave2Vec que é a mesma arquitetura dos anteriores e por sugestão aqui do Gris até a gente também fez a destilação do Whisper para o português usando o dataset do NURC o Rodrigo fez essa parte e também ele fez o fine tuning disso depois de destilar especificamente para o NURC e foi o que deu aqui o melhor resultado então se a gente pega aqui a gente conseguiu chegar no nosso dataset no NURC 24% de Wear e ficou bem perto dos demais 24 para 26 dois pontinhos só e mesmo no Common Voice 16 para 17 foi um resultado bacana esses foram os modelos esses modelos estão públicos já o dataset está público os modelos estão públicos no final vou mostrar um exemplinho de como executar e de como usar isso e o MUP o MUP é um museu da pessoa eles têm um trabalho muito bonito de registrar as histórias de vida eu achei isso muito bacana eles cederam esses áudios também e eles passaram esses áudios passaram pelo mesmo processo foram transcritos com o Sperex e foram revisados pelo pessoal e aí no contexto aqui do projeto também além dessa parte do SR também tinha a parte de anotação automática de tópicos que está sendo trabalhada e eu acho que é isso e eu estou falando bem por cima tá que eu não tenho todo o histórico mas a gente tem a professora Sandra e o professor Arnaldo aí que conhecem tudo se tiverem dúvidas eles me ajudam é que para a parte do SR para o Baseline a gente fez a mesma coisa tá o trabalho anterior aqui do NURC então agora a gente tem o do Gris o do o Cândido 2023 que é o do Quora e o Lima 2024 que é o do NURC então a gente pegou o melhor modelo que agora era o Whisper desse lado e fizemos o fine-tuning dele no MOOC chegamos aqui em 16% de erro foi bem bacana isso com treinamento de 3 dias só não ficou muito tempo e ele ficou esse nosso modelo também ficou em segundo lugar em todos os demais então aqui no NURC no próprio o modelo com fine-tuning no NURC ainda é o melhor só que a gente está só 2 pontos atrás no Quora 2 pontos também e no Convoi a gente quase bateu aqui ficou bem bem na trave para bater o primeiro modelo de 2022 tá e uma última parte importante para falar desse desse artigo é que além do dos modelos de baseline que a gente treinou e além do Corpus em si que está sendo despedibilizado a gente fez também uma análise de viés e a gente confirmou o que a gente já esperava que o modelo ele é bem discriminatório principalmente na parte de escolaridade tá e na parte de idade então óbvio ele prefere reconhecer fala de pessoas com alta escolaridade e prefere e não gosta muito de reconhecer fala de quem é 60 a mais aqui na parte das regiões a gente nota que ele tem uma preferenciazinha por sul-sudeste né a gente treinou a grande parte pra cá de áudios mas no o PVE ali aqui não deu relevante então a gente não pode afirmar muita coisa e na parte de gênero ele tem também uma preferência para vozes femininas mas é pouca coisa não dá pra afirmar apesar de a gente vê que continua com a diferença aqui tá esse é o é então aqui é 10% de erro aqui é 19% de erro esse modelo modelo MUP ele melhorou em relação ao modelo anterior do NURC então o NURC ele tinha mais ainda discrepância quando a gente treinou aquele modelo tinha mais discrepância do que esse modelo então assim se a gente continuar treinando ou tiver algum cuidado na seleção dos dados isso aqui a gente consegue melhorar bem mais 50 minutos eu vou mostrar rapidinho só esse link aqui mas não vou executá-lo tá como eu falei eu vou passar pra vocês o meu chat deixa eu já passar aqui também que é o exemplo de como executar o modelo então aqui tem um exemplo de como executar pro WhisperX normal esse código é do Rodrigo Lima tá dando os devidos créditos então se você executar isso ele passa um caminho do YouTube ele extrai o tempo do vídeo então aqui ele vai extrair um minuto só do vídeo que é só pra teste mas você pode colocar qualquer outro ou você pode colocar o arquivo direto aqui também e o código pra rodar o WhisperX é bem tranquilinho esse aqui aqui a gente vê o resultado dele então interessante o WhisperX ele mandou aqui eu nasci em seis dips de Simão Dias isso é legal e aqui também o dado do medicamento ele erra bastante jogo logo no primeiro minuto aqui é o exemplo de como usar o MUP tá que é esse último modelo que a gente gerou também o mesmo esquema só executar aqui e aí eu acho que ele já acerta quer ver aqui pode falar de onde lá nasci em Sergipe Simão Dias ele pegou e qual é a data de nascimento certinho e aqui eu só coloquei os exemplos pra ficar mais fácil de comparar do Whisper do Distil pro mesmo áudio e aqui tem com a diarização a diarização é o processo de identificar os falantes onde começa e onde termina a fala de cada um e o código pra fazer isso tá aqui mais pra baixo se alguém quiser mas ele é um pouquinho mais complicado então eu não vou mostrá-lo mas interessante só mostrar que mesmo o mesmo modelo só que mudando o tamanho do áudio que aquele diariza quebra em porções menores e passa pro modelo e aqui ele já errou quer ver ó aqui ele já mandou um Sergípio quase foi um Sergípio mas tá bem interessante dar pra vocês utilizarem isto aqui e com isso eu finalizo e abro pra perguntas e aqui sou eu polinizando minhas baunilhas então pro futuro a gente discute como produzir baunilhas que é um assunto mais interessante nossa você conseguiu Sidney sem fôlego muito bom muito bom vamos para as dúvidas então uma viagem interessante tem dúvidas aqui opa vamos lá eu posso falar tem tem uma dúvida aqui eu tenho eu tenho depois dela eu posso falar que eu falo alto dá pra ouvir tô ouvindo Oi Sidney obrigada pela apresentação eu queria só perguntar sobre a questão da complexidade eu não sei se fui eu que não ouvi que perdi ou se realmente não foi falado qual que é a sua definição de complexidade o que você considera complexidade essa é interessante hein essa é bem interessante olha eu acho que eu não entrei a gente tem muito o esquema da inteligibilidade o inglês que é o readability aí a gente traduz para inteligibilidade ou leiturabilidade só temos que fugir do readability para legibilidade legibilidade tá errado agora o conceito em si eu não entrei nessa nessa seara não sei se a professora Sandra quer entrar mas o que eu acho eu tenho o Dubai Dubai que define bem que é assim a facilidade de interpretação de um texto sempre com foco no público-alvo e é sempre assim é complexo complexo para quem tá então sempre que a gente fala de complexidade a gente tem que perguntar complexo para quem porque a gente tem níveis de complexidade e tudo vai variar de acordo com o público-alvo e aí quem diz Dubai eu acho que a gente tem um livro de 2006 que é uma definição bem bacana não sei se eu fui muito alto nível agora acho que funciona obrigada não sei se eu queria fazer uma pergunta na primeira parte você mostrou um sistema bem cheio de módulos e partes e tal de 2020 pelo que eu entendi como que é essa tarefa hoje em dia com LLMs no mundo dos LLMs quanto que um quanto que um Gemini resolve isso e pronto bem legal perguntar a simplificação em si ela tá muito avançada com os modelos de linguagem então você passa pro modelo e pede pra ele assim toma esse texto aqui simplifica pra mim ele simplifica e ele te dá os passos que ele usou pra simplificar então tá bem bacana isso a simplificação em si a medida a avaliação se é complexo ou não eu acho que ainda o modelo não consegue ir tão bem porque é muito subjetivo também mas a tarefa de simplificação eu fiz o teste agora semana passada com o novo modelo da OpenAI que é o GPT 4O1 que é aquele que raciocina ele tem o chain of top do que ele tá fazendo e aí eu passei pra ele aliás deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidinho esse é interessante peraí então dois aqui eu vou parar esse compartilhamento e vou começar outro peraí o window aqui olha que interessante eu vou esperar que for muito muito grande eu passei pra ele uma sentença bem tranquila né o jovem mancebo golpeou fortemente o brinquedo esférico com a destra inferior aí ele pensou e ele ainda foi longe que eu tentei trapacear com o destra inferior ele falou estou estabelecendo o significado de destra inferior com o pé direito já que destra geralmente se refere à mão direita e aí ele falou a simplificação é o rapaz de tua mão tá muito bom isso tá muito bacana era isso respondi tem mais algum ponto? tem uma pergunta tem mais uma pergunta aqui e mais uma pergunta online do João vou passar depois a sua tem várias perguntas online né então vamos fazer uma online depois tem uma última aqui a gente tenta passar mais uma outra online também a gente tem um limite de tempo mas João depois a sua tá oi pessoal estão me ouvindo bem? opa beleza sim gente parabéns antes de tudo é difícil colocar acho que até colocar três coisas tão diversas mas tão parecidas né numa apresentação parabéns acho que foi muito bom só para contextualizar um pouco eu sou orientando o professor Cosmo e enfim já até troquei umas conversas com você professor Thiago Guarda um tempo atrás lá nos dias da pandemia mas assim eu queria focar numa coisa que é onde eu tô hoje né eu passei no concurso de assistências de dados da Petrobras e eu tô tocando aqui a iniciativa de chatbot né LLMs e tudo mais e tal e aqui a gente não usa a stack da Google a gente usa a stack da Azure mas agnóstico a modelo né a gente pode consumir os modelos da OpenAI da Antropic então para colocar o Lhama 3.1 e tudo mais assim e aí eu vi nessa segunda parte sua duas questões a primeira eu vi que são pox né mas eu queria saber se você pensou na escalabilidade disso como é que você faz quando você for colocar isso em produção e a privacidade que eu acho que é o primeiro requisito porque a gente criou aqui o chat Petrobras né lembra lá daquele escândalo da Samsung o cara foi ver o projeto lá fazer uma consulta e estava o projeto da Samsung lá já treinado coisa da escalabilidade e privacidade e mais especificamente né do problema técnico aí dessas rags que se apresentou né pessoalmente essa do bote governadoria texto do ciclo tem um problema que é muito sério eu até estava no NACO apresentando um paper nosso que foi aprovado e assim muitas pessoas estão com problemas para fazer a validação né porque uma coisa que a gente sabe que os LNM são bons é enganar a gente né eles são esses propagandos fantásticos aí que enfim dão respostas muito convincentes e justamente está adiantando a nossa vida quem vai lá olhar para trás e validar né como é que você pensa a validação nesse cenário né você pensa em fazer por amostragem tem uma base de dados anotada de perguntas e respostas para tirar métodos do tipo precisão acurácia recall entendeu são essas duas coisas de novo muito bom valeu vamos lá as três primeiro escalabilidade quando você rodar na nuvem você não tem tanto essa essa preocupação tá lá você escala e os modelos atuais da nuvem pelo menos no contexto que eu conheço mas da Google está bem bacana tá isso vai 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 para cima tem algumas coisas mesmo está na nuvem está absurdo assim esse projeto a gente está falando de 10 bilhões de documentos é muita coisa e assim o pessoal da Google está bancando assim tem que desabilitar essas regras tem que desabilitar esses filtros tem que desabilitar mas assim tá eles têm poder computacional para isso aí o segundo ponto privacidade realmente é preocupante a gente usa sempre o esquema do ground né tentar forçar o modelo mas não tem nada que vai forçar 100% o modelo a ficar ali então isso é uma preocupação intensa hoje a gente está resolvendo com o prompt com a engenharia de prompt mas o tempo todo preocupado não é algo resolvido isso a gente tem que se preocupar assim e o último a questão do a validação a validação de ciência de dados de fato e não só a gente usando LLM que está virando também também é um gap também é um gap eu acho que é geral assim a gente não tem datasets para isso porque está tudo muito novo então o que a gente faz é validar manualmente ou pegar as queries geradas e auditar as queries mas não temos dataset ainda nesses três que eu mostrei eu não falei de números de assertividade de quanto de acerto ou quanto de aclaração porque realmente a gente não tem isso não vai ter problema é aberto fica como desafio para a comunidade ajudar a resolver Sidney eu acho que a gente tem mais uma pergunta aqui e duas no chat acho que a gente depois encerra que temos o pessoal está meus dados aqui eu geralmente respondo rápido e-mail e qualquer outra coisa que a gente não responder aqui pode me procurar no privado eu respondo rapidinho tá legal bom eu vou passar para uma pergunta aqui e depois a gente faz as duas que estão no chat estou chegando mais tarde Sidney boa tarde tudo bem obrigado pela sua exposição foi muito bacana meu nome é Anthony eu sou mestreiro em linguística e a minha pesquisa é sobre linguagem simples aplicada ao direito lá no final da acertação eu falo um pouquinho sobre linguística computacional só que como programa de letras eu não aprofundo em código eu fiquei com duas dúvidas te ouvindo a primeira quando enfim quando a gente pensa em linguagem simples como técnica de comunicação cada autor tem um conjunto de letrize então escreva a frase com número de x palavras use ordem direta sujeito verbo predicar use palavras concretas não obstratas e por aí vai a minha primeira dúvida é como que eu faço para garantir que um modelo desses game line ou seja outro siga as diretrizes que eu colocar no pronto como que eu garanto que quando ele simplifica essa informação jurídica ele está de fato usando técnicas de linguagem simples e não simplificando de um jeito aleatório a segunda pergunta é eu tenho um colega de Portugal ele está ministrando um curso sobre como que se usa sei lá chat GPT para simplificar a informação jurídica e ele diz que testando com o passar do tempo ele reparou que o modelo não respondia da mesma forma ao mesmo prompt usado várias vezes então por exemplo em primeiro de outubro eu usei o prompt x o modelo de linguagem ele respondeu com a resposta a daqui a um mês eu usei o mesmo prompt x ele respondeu com a resposta a um que tinha uma qualidade maior ou menor nesse sentido como que é possível garantir que num processo tão grande você estava comentando que são 10 bilhões de documentos como que dá para garantir a qualidade das respostas desse a qualidade desses álcools que o modelo de linguagem vai gerar ou seja que ele vai gerar respostas com qualidade com menos alucinações e por aí vai obrigado opa legal boas perguntas o primeiro ponto é que tudo isso é muito novo e toda semana sai um modelo novo então garantir você não vai garantir não tem como tem algumas técnicas para você diminuir ou garantir um pouco mais que é engenharia de prompt então não adianta se você tem regras para ele seguir estabelece essas regras no via prompt e coloca e mudando gerar data sets como o João comentou agora se tirar data sets de validação é interessante que aí você consegue pegar e validar um modelo contra o outro sempre rodar todos os seus testes e ver o quanto ele está fazendo igual ou diferente você tem alguns parâmetros de tuning que ele fala lá que é a temperatura você joga ela para zero e ele vai ser menos menos criativo por assim dizer mas mesmo assim você não garante que o mesmo prompt no mesmo modelo passado duas vezes vai ter o mesmo resultado porque internamente do próprio modelo ele é estatístico e ele escolhe as palavras é a mais provável mas dependendo do às vezes uma vírgula e uma palavra que você muda ele já pode mudar o resultado o retorno pode, professor Arnaldo ajuda aí se me permite um pequeno complemento na informação se a gente zerar a temperatura considerando que a empresa não mudou o modelo porque elas estão sempre mudando o modelo aí a gente pode conseguir gerar sempre as mesmas respostas só que isso tem um pequeno inconveniente que é esses modelos às vezes principalmente nas primeiras interações eles entravam num looping suportar quem é o melhor jogador de futebol ele começava a gerar alguma coisa assim o melhor jogador de futebol é o melhor jogador de futebol é o melhor jogador de futebol mas então se quiser um nível de controle maior é importante zerar a temperatura que você colocou muito bem reduz um pouquinho a criatividade do modelo e é uma ferramenta uma olhada interessante para combater as alucinações também eu acho que é isso tipo gerar um dataset de validação zerar a temperatura e força o prompt faz prompt gigante o Sidney acho que a gente vai caminhando para o final em termos do tempo eu vou pedir para o Givanildo fazer uma pergunta rápida não sei se ele já escreveu que foi entendido não sei se já era pergunta respondida então Givanildo uma pergunta rápida e depois o Carlos Henrique Silva também se puder fazer uma pergunta rápida e aí eu passo para a Sandra encerrar tá bom? tudo já foi entendido já a aprovação obrigado legal obrigado então Carlos Henrique Silva você tem alguma pergunta eu quero que eu leio a sua pergunta aqui estão me ouvindo? opa sim era só uma pergunta em relação às métricas de avaliação que foram utilizadas para entender se a resposta que o bot deu era satisfatória e como que esses bots foram treinados essas minhas dúvidas tá você dizia da segunda parte né? isso não teve métrica foi puramente empírico então o pessoal que é os donos da obra por exemplo o bot da ponte o pessoal lá que conhece a obra validou e inclusive nesse eu encontrei a Elisa Terumi trabalhando lá no Paraná e ela me ajudou até nos prontos então uma das coisas que eles pediram assim sempre que falar de datas tem que colocar desde que não haja intercorrências e a gente conseguiu resolver isso via prompt então teve algumas validações assim eles fizeram as perguntas foram validando o que precisava a gente ajustou o prompt e chegou no final mas não teve nada muito numérico tá? foi mais empírico mesmo e a segunda parte perdi essa pergunta qualquer outra era métrica sobre como foram treinados ah é treinados é o Gemini então tipo o treinamento é do modelo pré-treinado a gente só passa para ele o contexto e fala para ele dado esse contexto responda essa pergunta tá? então não tem um treinamento é ok muito obrigado você quer fazer um comentário eu só ia fazer um comentário muito rápido Sidney mas acho que o Sidney acabou clarificando é que tem um assunto muito novo em machine learning que é o tal do zero shot learning que é um modelo que ele só é pré-treinado e a gente só usa depois e aí respondendo a pergunta tecnicamente tem uma coisa que a gente chama de RAG que é geração aumentada para recuperação e aí a gente consegue fazer um modelo responder perguntas sobre assunto novo passando no contexto sem precisar treinar mas acho que a resposta do Sidney foi muito foi muito boa no sentido de sumarizar isso ele acabou resumindo o meu comentário no final legal bom obrigado Sidney eu queria passar para a Sandra para ela encerrar aqui já vou te agradecendo muito aqui muito obrigado valeu eu que agradeço obrigada conseguiu né Sidney um grande desafio fechar toda essa viagem mas eu vou fechar com um pedido você bom você trouxe uma tabela né eu não vou resistir você trouxe uma tabela com datasets né para o português para a gente treinar bom Sidney qual é o próximo passo então a gente fez né contribuiu com a área né com a área de ASR em português criando pequenos datasets agora a gente está com isso na mesa qual que você acha que é o próximo passo juntar tudo e treinar é um modelo grandão deixa treinando né com certeza aí a gente vai ter um modelo bom para o inglês eles estão na casa de 2% de Werner o erro é muito pequeno e aí a gente está comemorando aqui 16% está muito longe ainda acho que agora a gente tem potencial tem a diferença né da fala linda e fala espontânea a gente não espera muito com a fala espontânea não dá para baixar tanto a fala a gente acha mais então agora só falta máquina e homem máquina né para trabalhar né isso aí muito bom boa tarde vocês que estão aí tem o Givanilho que quer fazer uma pergunta eu queria direcionar essa pergunta na verdade é um comentário com o professor Fábio né vocês estavam falando sobre avaliação e essas coisas professor Fábio o senhor acha que pode haver uma interação aí com a Arpia? a gente tem um grupo que trabalha com avaliação que é liderado pela Sarajane o Givanilho trabalha talvez seja uma conexão legal para fazer no futuro aí depois acho que vai haver uma apresentação aí da Sarajane com certeza sobre isso é isso aí então a gente fecha né com inveja do pessoal que está lá em São Paulo eles vão ter um cafezinho bem quentinho e até mais então um dia a gente vai cair tá bom Fábio? obrigada valeu pessoal tchau tchau boa tarde qualquer coisa manda mensagem até mais tá bom Fábio? Obrigado.